Olá, aqui é o Charles do Treinamento Seja Consultor Agora e nesse vídeo eu vou compartilhar com você três estratégias para vender consultoria especialmente se você é um iniciante em consultoria e ainda não tem uma carteira de clientes consolidada essas três estratégias vão te ajudar bastante se você é novo aqui no canal e ainda não me conhece eu preciso te dizer que aqui eu compartilho conteúdos sobre consultoria empresarial e todos os subtemas relacionados a esse tema principal eu também tenho um treinamento de formação de consultores empresariais se você tiver interesse de conhecer o meu treinamento aqui na descrição desse vídeo tem um link que vai te levar direto lá para conhecer o meu treinamento e você vai ficar sabendo através de um passo a passo bem simples tudo o que precisa saber para ingressar no mercado de consultoria e viver integralmente da consultoria empresarial então, pegando aqui a nossa primeira estratégia falando aqui para falar da primeira estratégia uma estratégia que eu já usei muitas vezes deu muito certo para mim que é a produção de um diagnóstico sem compromissos você vai trabalhar, por exemplo, com uma pequena ou média empresa empresas de pequeno porte é uma excelente estratégia para empresas de pequeno porte você pega, por exemplo, uma loja de roupas ou pega um pequeno armarinho você pega alguma empresa dessas aí e com esse perfil de pequena e média empresa e oferece para o empresário você chega e começa com o empresário se apresenta como consultor empresarial e diz olha, eu poderia dar uma opinião sem compromisso sobre o seu negócio você se importaria se eu fizesse uma visita aqui ao seu negócio e te desse um relatório completo com a minha opinião técnica sobre pontos de melhoria ou talvez soluções criativas para problemas que você enfrenta aqui no seu negócio olha, dificilmente o empresário vai recusar se você está oferecendo para ele a possibilidade de dar uma opinião para o negócio dele melhorar e que a sua opinião é gratuita certamente ele vai aceitar dificilmente algum empresário vai dizer olha, eu não quero isso aí é difícil então eu estou te falando por experiência própria porque eu fiz isso lá no início da minha carreira eu usei essa estratégia e deu muito certo qual é a vantagem de você usar essa estratégia? é que você passa a conhecer o negócio do empresário você conversa com ele você pede autorização para conversar com alguns funcionários e ali você vai identificar uma série de problemas que ele enfrenta e que ele sente na pele dores que ele sente muitas vezes o empresário ele sente ali os efeitos daquele problema que tem dentro da empresa dele mas ele não sabe que medidas adotar para resolver o problema e você como consultor, claro, pode dar sugestões para ele e na hora que você der uma sugestão que seja criativa uma solução plausível que ele perceba que você tem condição realmente de ajudar as chances de você fechar esse contrato são altas você eleva exponencialmente as suas chances de fechar bons contratos quando você usa essa estratégia de oferecer um diagnóstico preliminar um diagnóstico gratuito é uma boa estratégia para você utilizar segunda estratégia, segunda coisa que você pode fazer também para acessar empresas e essa daqui já é uma estratégia que você pode utilizar inclusive para empresas de grande porte que é oferecer uma palestra gratuita você pega um tema sobre o qual você consegue falar com muita propriedade um tema daqueles que você domina bem e oferece uma palestra gratuita se for uma palestra, por exemplo, direcionada para o nível operacional ou para o nível de vendas de uma grande empresa você vai ter um público muito grande para acessar a sua palestra então quando você oferece de forma gratuita as chances de você abrir um diálogo com essa empresa as chances são muito boas e se você se sai bem, se você for feliz na sua palestra existe a possibilidade de você negociar com o empresário um contrato permanente para que você todo mês entregue um conteúdo, entregue uma palestra faça lá alguma atividade com a empresa então oferecer uma palestra gratuita é uma estratégia bastante boa essa eu utilizo até hoje hoje ainda eu utilizo essa estratégia quando eu quero abrir o diálogo abrir uma conversa com alguma empresa que eu tenha interesse de prestar serviços eu ofereço uma palestra gratuita e ali a gente começa toda uma conversa eu vou lá, ministro a palestra se for positiva a palestra que quase sempre é o empresário acaba se interessando em fechar um contrato e a gente acaba começando ali uma atividade permanente com a empresa então essa é a segunda estratégia terceira estratégia que você pode adotar também é entregar para o empresário o relatório de um cliente oculto o que é a técnica do cliente oculto? é aquela pessoa que vai lá o profissional, o consultor alguém contratado pela consultoria que vai até a empresa se passando por cliente mas que na verdade está lá para avaliar a qualidade do atendimento para avaliar a qualidade da operação da empresa você entra na empresa para consumir você vai comprar alguma coisa se for uma loja de sapato você vai lá para comprar o sapato se for um restaurante você vai lá e pede um prato e seja qual for o segmento você vai lá e entra na condição de consumidor entra na condição de cliente com a avaliação que você fizer do atendimento se houve realmente ali pontos falhos se houve realmente pontos que são críticos no atendimento e que pode ensejar uma conversa com o empresário você faz um relatório formal e depois chega para o empresário pede para conversar se apresenta como consultor e diz para ele olha, eu vim aqui como cliente fui consumir o seu produto e eu identifiquei vários pontos aqui no seu atendimento que são falhos que depõem contra o seu negócio e que você pode melhorar os pontos são esses, esses, esses eu sou consultor empresarial posso te ajudar nisso se você quiser a gente pode montar um plano específico para cá para a sua empresa e a gente tentar melhorar e a gente buscar a melhoria desses pontos que hoje são falhos aqui no seu atendimento essa também é uma boa estratégia que eu já usei muitas vezes e quase sempre o empresário cede porque o que você vai identificar usando essa estratégia é que muitos das falhas muitas das falhas no atendimento o empresário não tem consciência de que aquilo ocorre na empresa dele ele acha que o atendimento dele é excelente mas na verdade quando ele não está olhando o atendimento não é tão bom quanto ele pensa e quando você chega para ele para mostrar uma situação dessa você dá um sinal de alerta para o empresário e ganha também a confiança dele porque você chegou já mostrando para ele uma proposta de trabalho com uma proposta para melhorar aquele atendimento e ele muito provavelmente vai se sensibilizar muito provavelmente ele vai te dar ouvidos e as suas chances de fechar um contrato também numa estratégia dessa são bastante boas então essas são três estratégias aí que você pode utilizar especialmente se você está iniciando a carreira de consultoria não tem ainda uma carteira fechada de clientes não tem uma carteira consolidada são estratégias bastante boas para você começar e se você tem mesmo interesse em ingressar na carreira de consultoria e quer saber mais sobre o meu treinamento aqui na descrição desse vídeo só lembrando tem um link que vai te levar direto para conhecer o meu treinamento e lá eu ensino através de um passo a passo bem simples tudo o que você precisa saber para se tornar consultor empresarial e viver integralmente da consultoria por hoje era isso muito obrigado por me assistir um grande abraço e até a próxima Tchau